Para nós, com palavras de sabedoria, com palavras de ciência, com palavras de profecia E mais do que tudo isso Senhor, com palavras que vem do teu coração Que ela possa ser para nós um canal maravilhoso da tua graça E que nós podemos ser cada vez mais edificadas com essa história Desta mulher que tu escolheste para estar em nosso meio E que tu Maria Santíssima passe a frente Venha advogando, venha já intercedendo Para que ela possa hoje, assim como tu foi Ter uma seta que leva a teu filho Jesus Ave Maria Cheio de graça, Senhor e Pai vosso Bendita o seu esposo entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Bom dia É uma alegria estar com vocês E desde já, já com vocês todos no coração de Deus Do Deus que nos ama Do Deus que nunca desiste de nós A minha história é uma história de um Deus que não desiste de mim E se tivermos a oportunidade Eu vou contar um pouco dessa história Mas quero conversar com vocês Primeiro, dizendo que Ser mulher é vontade de Deus Deus quis a mulher do mundo Deus desejou a mulher do mundo Um mundo sem mulher seria um mundo sem graça Um mundo sem mulher seria um mundo inaventável Foi trazido para nós o melhor E Deus diz a nós Vamos abrir a nossa palavra Em Gênesis Logo no início Quem trouxe a palavra está em Gênesis 1 Versículo Todo mundo trouxe a palavra? Versículo 27 Gênesis 1 Versículo 27 E nesse versículo Nesse pequeno versículo Olha a palavra como nos diz Deus criou o ser humano A sua imagem A imagem de Deus Deus o criou Homem e mulher ele criou Vou ler de novo Deus criou o ser humano A sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher ele criou Agora vamos mais à frente No capítulo 2 Nós vamos pegar aí o versículo 18 E o Senhor Deus disse Não é bom que o homem esteja só Vou fazer-lhe um auxiliar que lhe corresponda Algumas leituras, algumas traduções falam adequada Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu E apresentou-os ao homem para ver como os chamaria Cada ser vivo teria o nome que o homem lhe daria Lhe dê-se Claro 21